Fala galera, professor Rodrigo e Titi com vocês mais uma vez, olha que problema massa hoje pessoal. Se pai é 2, mãe é 2, filho é 4 e avó é 12, quanto vale o tio? Viu essa capinha e ficou curioso, chegou no vídeo, não está inscrito no canal? Se inscreva aí no canal Titi, deixa aquele joinha massa e um comentário aqui no vídeo, mas galera, beleza? E fica comigo até o finalzinho do vídeo para entender direitinho como resolver essa parada massa, vou resolver para você agora. Sente o drama, eu tenho aqui um exercíciozinho de lógica matemática, beleza? E tem uma sequência numérica pessoal, que foi o seguinte, o pai vale 2, a mãe vale 2, o filho vale 4, a avó vale 12, quanto que vai dar o valor do tio? Você precisa entender o que aconteceu nessa sequência matemática. E é isso aqui que tem, você tem o 2 pessoal aqui do pai, a mãe tem número 2, o filho está ali que vale 4, a avó vale 12, e quem que a gente quer? Eu quero pessoal, o valor do tio, que vai ser aqui a interrogação, ou seja, tem uma lógica para você descobrir os próximos números. Vamos pensar? Jogo bem rápido? Sente com o Titi, olha só. Para esse 2 virar 2, professor, o que você fez? Se eu for somar, galera, vou ter que somar o quê? Com o zero, né? Porque 2 com mais zero dá 2. Se eu quiser mexer com multiplicação, eu vou ter que fazer 2 vezes 1, que dá 2. É, são algumas saídas que você tem para pensar. Então, eu vou pensar assim, se eu somar 2 com mais zero dá 2. Aí depois, gente, você vai somar com quem? Se aqui eu somei com zero, eu posso somar com o próximo, depois do zero vem 1. Só que 2 com mais 1 dá 3. E aí deu errado, porque ele é 4. E aí pensou, galera, está fazendo devagarinho, pausou o vídeo, vem com o Titi que eu vou te mostrar agora. Olha só, o que aconteceu? Para esse 2, galera, continuar 2, sabe o que eu fiz? Eu multipliquei por 1. Foi essa jogada. Só que para esse 2 virar 4, eu multipliquei esse próximo por 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Para agora dar 12, eu peguei esse cara que eu achei e multipliquei por 3. Porque 4 vezes 3 deu 12. Isso é a cara jogada. Você pega cada numerozinho aqui e multiplica por 1, depois por 2, por 3, seguindo uma sequência lógica aqui da multiplicação. Então, agora eu vou pegar o 12 e vou multiplicar por 4. E quanto é que vai dar 12 vezes 4? Olha, respostinha. 48, galera. Letra D de dado. Estamos juntos, gostaram desse vídeo? Joga para frente aí. Estou com a minha galera, hein? Aguardo vocês. Até os próximos vídeos. Um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus. Vamos. Obrigado.